Uma briga de trânsito pode ter sido motivo de um crime bárbaro no Vale do Rio Doce. Dois homens suspeitos de mandar torturar e matar um adolescente, dias depois da confusão, foram presos em Governador Valadares. A operação começou cedo. Policiais civis e militares fortemente armados foram ao bairro Vila Isa e cumpriram dois mandados de prisão. Os alvos da polícia eram estes dois homens. Segundo os policiais, eles são suspeitos de ter mandado matar um adolescente no ano passado. A vítima do crime é um adolescente de 17 anos. O corpo dele foi encontrado caído em uma estrada de terra na zona rural de Manilac no dia 14 de dezembro do ano passado. De acordo com os policiais, a vítima foi torturada antes de ser morta. A motivação do crime seria porque o rapaz de 17 anos teria tido uma briga de trânsito com um dos suspeitos. Porque essa vítima, que foi torturada, ela, no ano passado, no início do ano passado, ela teve uma discussão de trânsito com um desses que estão presos. E nessa discussão de trânsito, ela veio efetuar um disparo de arma de fogo que acertou na face dos que foram presos hoje. Continuaram tentando, a todo o exo, vingar essa briga de trânsito, esse disparo de arma de fogo no rosto. O homem que matou o adolescente ainda está foragido. Mas, segundo a polícia, ele já foi identificado. Já temos fotografias dele, inclusive ele é de Valadares, mas está foragido. Mas ele é maior de idade, as investigações vão continuar para lograr êxito na prisão dele também. Os dois suspeitos foram levados para a delegacia de governador Valadares. Segundo o delegado do caso, eles negam o crime.